E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje vou fazer um apostador no estádio, aqui no jogo das quartas de finais da Libertadores da América, jogo entre Botafogo e Grêmio, aqui no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, e antes de eu chegar lá no estádio eu vou falar um pouco sobre como foi minha análise para esse jogo, como foi meu investimento também, como é que eu fiz, e quando chegar lá no jogo eu vou filmar a partida para vocês, filmar um pouco dos torcedores, ali durante o jogo, nos momentos em que eu estiver ganhando ou não, que estiver próximo de eu ganhar ou muito longe, eu vou estar filmando tudo isso para vocês, para vocês verem um pouco como é essa reação do apostador, beleza galera? Então minha análise para esse jogo do Botafogo e do Grêmio, que eu acredito muito que seja um jogo muito duro, assim como foi a última partida em que os dois se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro, o último jogo foi 1x0 Botafogo, assim como é também nesse jogo, então eu acredito muito aí que seja um jogo duro e que não passe mais de 3 gols essa partida, Então eu entrei ali abaixo de 2,5 para essa partida, com a cotação de 1,45 na Betmotion, eu encontrei essa cotação um pouco melhor na Betmotion, na Bet365, estava 1,44, então eu resolvi fazer esse investimento na Betmotion, e eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser fazer os seus investimentos na Betmotion, se você ainda não apostar na Betmotion, é muito legal você ter conta em várias casas de apostas, para você procurar melhores cotações, Nem sempre a Betmotion vai estar pagando mais do que a Bet365, pode ser o inverso, e aí é importante que você encontre as melhores oportunidades como apostador, beleza? Então meu investimento hoje no jogo do Botafogo contra o Grêmio foi no abaixo de 2,5, e eu investi quanto nesse jogo? Bom, eu não consegui filmar para vocês a última partida do Botafogo contra o Flamengo, a primeira que deu red aqui no Rio de Janeiro, né, porque eu esqueci o cartão de memória no hotel, então esse vai ser o primeiro jogo que eu vou conseguir filmar para vocês, eu acredito eu, né, se vocês estão vendo isso é porque eu consegui, então graças a Deus, que não aconteceu nada de errado, agora se vai ser red ou green, vocês só vão saber no final, ou talvez já estejam sabendo, né, porque quando eu postar esse vídeo já vai ter terminado a partida, Mas é isso aí, como a primeira partida deu red, então nessa outra partida eu vou estar investindo o dobro do que eu investi na partida passada, vou utilizar a técnica de martingueio, né, para eu poder não ficar no prejuízo, então eu vou investir, se eu investir, por exemplo, na outra 175, nessa partida eu vou investir 350, que é o dobro do investimento, para que eu possa aí recuperar a perca e não ficar, mesmo que de green, com saldo negativo, Então eu vou igualar ali o saldo, se essa aposta de hoje der green, se essa aposta de hoje der red, eu vou ter que na próxima apostar o dobro do que eu investi dessa vez, ou seja, 700 reais vai ser meu próximo investimento, se hoje der red, se hoje der green, eu vou voltar a minha stake de 175, beleza galera? Então é isso, eu vou escovar os dentes aqui, pegar tudo que eu preciso para levar para o jogo, tomar mais uma cervejinha, eu acho que eu já estou aqui gravando esse vídeo meio bêbado, mas é isso aí, faz parte do momento, vamos sentir o momento agora e vamos aproveitar um pouco, beleza galera? Então é isso, deixa o like no vídeo, quero que você já deixe um like, deixa o gostei, se inscreve no canal se você não for inscrito e clica no sininho também, porque sempre que eu postar vídeo novo, você vai estar recebendo, beleza? O link para se cadastrar na BetMotion vai estar aqui na descrição, você vai ganhar 150% de bônus no seu primeiro depósito, você vai ganhar 150% de bônus no seu primeiro depósito, depósito esse feito é até 150 reais, então eu vou desligar aqui e quando eu chegar lá no estádio, eu vou filmar para vocês. É libertador, não é? Entre duas das camisas mais fortes do futebol brasileiro, olha o bandeirão subindo, a camisa do Botafogo. Começa o jogo. Com a pita, a bola está rolando. Libertadores da América em tempo de definição, um espaço semifinal. Passou o Gilson, lançamento para ele, que bola, Gilson chegou no fundo, cruzamento, a bola vai passando, tirou mal o Cortes, olha o Roger para fora, a bola desviou. A bola desvia no Bressan, vai para fora, você vai rever, que bola do pimpão para o Gilson. Olha como vai tentar tirar o Cortes, olha o que ele faz, ele entrega de graça para o Roger. Olha o que ele faz, olha o que ele faz, olha o que ele faz. Olha o que ele faz. A bola vai para fora, na primeira pontada perigosa do Grêmio. O Grêmio é danado lá na área, todo mundo tentando ganhar espaço, cobrança do Valencia, a bola vem em alta, subiu, o Barros ganha mais uma. A seleção para os jogos contra Bolívia e La Paz e Chile e São Paulo, os dois últimos jogos da eliminatória. Olha o pimpão, chegou no fundo, olha o cruzamento na área, Matheus, Matheus. Ele chegou com um pulso, ele estufou o peito e pensou assim, agora, agora eu se consagro. Só que ele passou da linha da... Primeiro tempo 0x0. Tudo nos conformes. Segundo tempo começou o Botafogo em cima. Só o Alck, está pesado. Edilson, ameaçou cruzar, desistiu. Pimpão. Fica preso na marcação, consegue descolar o cruzamento. Bruno subiu por três, tirou, completa na proteção ali o Bressan. Mas a roubada de bola, mais uma vez, é do Botafogo, invadido a grande era pela esquerda. Sobrou para o Matheus Fernandes, cabe o tiro, foi bloqueado. Chegou rasgando, dividindo o tubo ali o Edilson. Dois cantos apenas no jogo. O treme melhor. Agora o Botafogo começou. Estrela do Botafogo. O botafogo! Estrela do Botafogo! Jaca do Botafogo! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL